e aí 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 como é que tá o como é que qual que é a relação aí com a cuscana com os carros com a polícia ó ó e pode falar a vontade para aqui é livre não precisa ter medo não não tem até segurança aí ó no bagulho vou falar um negócio aqui tá inclusive vou até levantar para falar isso aqui nesse negócio aqui tá entendendo pode falar pode falar vou falar aqui em cima da mesa mael é um negócio que eu vou poder até ir preso tá se eu falar para vocês não pode falar pode falar e aí e aí e mael é o seguinte que eu vou falar aqui é um assunto muito sério tá entendendo pode falar pode falar é um assunto aí que nunca coloquei a público por medo de morrer aham mas hoje vou colocar e as cartas na mesa pode falar pode falar vou matar o pau e mostrar a cobra aham negócio é o seguinte eu sei de um eu sei de um homem podre da polícia há muito tempo tá entendendo e eu vou colocar aqui as cartas na mesa agora é aquele que aqui que a gente sabe qual aquele deve de ser não ninguém sabe e mas 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 depois eu vou falar aquele outro lado lembra eu acho que lembro então mas o que eu vou falar aqui mael minha vida tá em jogo pode falar pode falar a polícia e o hospital tem uma máfia e chama a máfia da cadeira de rodra sabe como é que funciona a máfia da cadeira de rodra pode falar pode falar eu explico para vocês eu explico para vocês e basicamente se você tiver com uma cadeira de rodra aí calma 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 é a pausa para o patrocínio loja de erva é isso mesmo a melhor erva da cidade venha já conferir com a lega perpétua da dp é isso mesmo e patrocínio isolens também patrocinando o lugar é nós estamos junto a mais continuei basicamente e vocês sabem que a nossa cadeira aqui nessa cidade aqui que nós temos aqui hoje aham essas cadeiras aqui são os infalíveis né sim sim e você carrega no bólico e quando qualquer um de nós aqui que vai preso com essas cadeiras infalível o que que acontece fica com a polícia fica com a polícia as cadeira infalível e o que que eles fazem com essas cadeiras infalível e eles vendem pro hospital e o hospital por sua vez pega essas cadeiras que já foram utilizadas e revendem pelo mesmo preço que venderam antes e essa é a máfia da cadeira de rodras e espranado e espranado agora agora queremos explicações das autoridades queremos explicações as autoridades queremos pelo menos saber para onde vão é eu quero saber até hoje quando indragados falei bonito né quando quando indragado sobre as cadeiras de rodas sempre falam que não pode falar para onde vai para onde vai as cadeiras de rodas eu quero saber rapaz eu já perdi eu já perdi sem mentira a parte 48 cadeiras de rodas para a polícia onde é que tá quanto o dinheiro que eles fizeram com essas cadeiras que você perdeu melzinho mas é é isso daí é uma máfia ser uma máfia toda vez que eu vou no hospital a o preço para alugar cadeira quanto que é cinco mil oito mil nossa senhora só vocês fazerem a conta agora pessoal dá um monte tá quanto que dá oito vezes 48 deve dar uns trezentos mil mais ou menos eu acho que dá uns quatrocentos e oitenta e quatro e mais ou menos nessa média então é isso que a polícia tá devendo para mim e também tá devendo para o big j eu quero eu quero explicações eu quero eu quero as autoridades aqui sentado com a gente discutindo sobre esse assunto aí aí ó rapaz para você ver como é que tá a situação dessa cidade para você ver isso é um absurdo isso daí eu não não é inaceitável uma coisa dessa agradeço pelo meu segurança tá aqui comigo hoje aí porque provavelmente vou precisar deles na saída aqui desse programa é rapaz pode pode ter certeza que você vai ter que já vou deixar um alerta já vou deixar um alerta sentado aqui para se vocês não me verem aí na cidade pelos próximos dias vocês já sabem o que aconteceu com o big j podem atrás aí das polícias aí que me passaram exatamente exatamente aí ó o iso news lançando essa bomba aí na cidade e o melhor jornal da cidade é isso mesmo fortalecendo aqui o lugar para nós estamos juntos vendo seu carro e tudo mais valeu é não é que a gente tem que anunciar o a os os carregulho aí para não perder o corte né a gente quer emprego é é porque aí agora já foi um corte no corte do pode pode foi o corte big j corte explana a polícia da cidade com certeza dá para colocar colocar tipo um negócio tipo um clipe em grete assim na não para clicar né a colocar o que tipo um clique em grete para clicar um monte de vezes assim para galera caindo mas que que é isso um clique em grete é tipo para galera caia assim na tipo para chamar a atenção da galera né o deco explica aqui que esse negócio aí que eu não entendo esse negócio da internet não tipo assim alguém por exemplo a ele conta uma história que sei lá com meu amor de alguém entendeu aí vai lá coloco lá coloca no vídeo lá tipo o big j comeu a mãe de tal pessoa entendeu pegue que é só clica oi 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 me responda uma coisa sabe dessa história de ishi rica big j já comeu mãe de alguém uma longa história essa aí tá quer contar ou quer deixar para baixo